Oi, como é que tá o coração? Coração acelerado, saudade também, mais feliz, parabéns de um, muito amoroso da sua caminhada, fiz a campanha mais finita, tô te preparada, cuidando. Coração acelerado, mas vai dar tudo certo, Deus tá cuidando. Eu fiz o ritual de toda a eleição e de todo domingo. Eu comi com os cozinhos de manhã, fui pra missa, aí a gente foi votar com a criançada, depois fomos votar com o Alckmin e a Dona Lu, depois o Márcio e a professora Lúcia, aí a gente foi comer e eu vim agora pro comitê. Agora, torcer e rezar pra dar tudo certo. Obrigada. E minha camiseta tá guardada? Tá. Mostra aí. Tá certo. Eu falei muito isso, eu encontrei muita, muita gente de Pernambuco e eu dizia, é 40 lá e 40 aqui. Tá bom, te amo muito. Tchau. Também, tchau. 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 Tchau.